Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que assintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildades. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia! Oremos! Pai Santo, lemos a tua santa palavra, te pedimos que o Senhor verifique a palavra a nossas vidas, para as nossas almas, de maneira que todos sejamos ajudados. te agradecemos pelos teus filhos, que têm vindo o Pai estar conosco nesta manhã, especialmente os nossos visitantes, porque os outros já são da casa, que o Senhor abençoe cada um deles, que, de alguma maneira, o Senhor os moveu para eles estarem aqui, para eles vir adorar o Senhor. Igualmente, também, aqueles que estão ligados através da internet, do YouTube, que o Senhor abençoe eles, que a presença do Senhor esteja ali com eles, Pai. Pois nos encomendamos, assim, nas suas mãos, nossas vidas, para o serviço do Senhor, confiando somente na infinita graça do Senhor. É a nossa oração, Pai, no nome do Senhor Jesus, e para a sua glória, em nome de Jesus. Por favor, podeis assentar, irmãos. Como eu disse, nós vamos estar lendo algo dessa mensagem, o Desvelar de Deus, pregada em 14 de junho de 64. Se você observar, depois dos selos, as mensagens são mais profundas, em especial, o que o Mambana pregou no tabernáculo. Não que as outras mensagens não tenham o seu lugar, é claro, mas elas eram mais abrangentes no sentido evangelístico. E, se você observar, Mambana pregou mais o, vamos dizer assim, a parte, o núcleo da mensagem mesmo para o eleito, pensando no eleito captar a mensagem, o que é a mensagem, realmente, depois dos selos. Agora, gostaria de considerar, Mambana lê essa escritura aqui, também lê em Coríntios, mas nós vamos considerar um pouquinho essa leitura de Filipenses, quando ele, o Espírito Santo movendo através de Paulo, diz, se há, portanto, se há conforto, algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, consolação, só em Deus, a verdadeira consolação. as pessoas que estão, vamos dizer, sem consolo, elas realmente buscam consolo em qualquer coisa que não é o verdadeiro consolo. Verdadeira comunhão, ela tem que ser no Espírito. As pessoas buscam comunhão, buscam estarem juntos, buscam fazer festas, tantas coisas, entretanto, elas não têm esse consolo, elas não encontram esse consolo, porque é um consolo externo. As pessoas buscam coisas, elas pensam, se eu tiver uma boa casa, eu vou estar feliz, se eu comprar um carro novo, eu vou ficar feliz. isso tudo é passageiro. Se a felicidade da pessoa está baseada nisso, ela perece. Mas o conforto da pessoa está quando ela tem comunhão no Espírito. Comunhão com Deus no seu Espírito. Então, isso traz conforto, traz um verdadeiro conforto. Entranháveis afetos desse Paulo e compaixões. algo dentro da pessoa, um afeto por dentro, não é um afeto por fora, alguma coisa aparente, não é? E ele segue dizendo que complete o meu gozo e que sintais todos o mesmo. Paulo estava mostrando para a igreja, ele disse que você sinta, todos sintam isso, esse gozo que eu sinto, vocês tenham também, não é? O gozo de Paulo não é que ele tinha tudo fácil, pelo contrário, ele tinha tudo muito difícil. Um homem, um grande missionário, um apóstolo, um homem que recebia mensagem diretamente de Deus, como ele disse, eu recebi do Senhor o que eu tenho vos ensinado, entretanto, ele tinha só um casaco, tinha só uma capa, estava com frio, tinha deixado na casa de alguém, estraga a minha capa, estou precisando. Um homem que como missionário, não tinha uma igreja que o sustentasse, ele mesmo que disse que o que trabalha, está no altar de contínuo, viva do altar, ele mesmo não tinha isso, ele disse, ele trabalhava com as mãos, ele ia fazer algumas tendas, ganhavam dinheirinho, então fazia mais uma viagem, e assim levou a sua vida, muita parte da sua vida passou dentro de uma prisão, acorrentada, porque as prisões hoje são terríveis, mas daqui a tempo não era nada boa também, as pessoas ficavam amarradas com corrente nas pernas, nos braços, em porões úmidos, frio, e ali mesmo ele ficava escrevendo, conseguia alguma coro, porque naquele tempo não existia papel, escrevia, imagina uma carta, às vezes dava uma carga, conseguia alguns pedaços de coro lá, com tinta, tinha que, ele já estava com um problema na visão, na visão, ele disse que eu tive que escrever com letras muito grandes, porque ele não enxergava direito, e é isso que nós temos hoje, essa é a palavra, a instrução, que foi trazida a nós, ficou escrito nessa bíblia, homem preso ali numa prisão, sofrendo, mas preocupado com pessoas, preocupado de uma maneira indireta comigo e com você, que essas coisas chegassem até nós, que esse conhecimento da palavra pudesse chegar até nós, aleluia, então ele disse que vocês completem o meu gozo, logo diz, não façam nada por contenda, você sabia que nós podemos fazer uma coisa que é certo, mas fazer por contenda para mostrar para o outro que nós somos capazes de fazer, que nós somos capazes, eu sou capaz, está vendo que eu posso? Eu estou fazendo isso por uma contenda, para pisar no outro, então nada façais por contenda, mas por vanglória, para se gloriar que eu sou capaz, mas faça por humildade, faça em humildade, por humildade, e cada um considere o outro seu superior, olha, com reverência, realmente considerando o outro seu superior, estava pensando, quer dizer, há coisas, vamos dizer assim, nós estamos aqui em Caxias, aqui nós, Deus nos colocou nessa serra aqui em cima, e como eu já dei testemunho algumas vezes, eu até tentei fugir de Caxias e não deu, vou ter que voltar, me mandaram de volta depois de dois anos, tive que regressar para Caxias, então, agora, aqui nós temos que fazer tudo que puder, claro, se nós pudermos ir em outro lugar, mas, por exemplo, vamos dizer assim, vamos abrir um tabernáculo em Porto Alegre, para que eu vou fazer isso? Lá está cheio de pastor, tem vários, eu não preciso fazer isso, não que, até eu disse em uma reunião de ouvreiro, eu disse, não, Porto Alegre é muito grande, alguém, eu disse lá, para os pastores, na reunião de Tramandai, eu disse, Porto Alegre é muito grande, cabe muitos pastores, mas não que eu estava pensando de eu ir para lá, daí um outro pastor disse, é Caxias também, e cabe também, pode ter vários pastores em Caxias, contanto que não estejam divididos, porque o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Satanás não é dividido, e muito menos de Deus, o reino de Deus tem que operar em unidade, dessa maneira, ajudando o outro, então, claro, Porto Alegre é muito grande, milhões de pessoas, agora, ainda mais considerando a grande Porto Alegre, mas, para ir em um lugar, você tem que saber que Deus te colocou ali, não ir fazer, eu posso fazer, eu vou fazer isso, não, você faz aquilo por humildade, sabendo que aquilo vai ajudar outros, é uma ajuda para outros, mas é só uma palavra quanto a isso, então, ele disse, não atente você para o que é propriamente seu, quer dizer, o que eu vou ganhar com aquilo, mas o que o outro também vai ganhar, não atente cada um para o que é seu próprio, mas também para o que é do outro, para ajudar, para ver se o outro também é beneficiado, este é, este é o programa de Deus, que todos trabalhem para a edificação do corpo, todos ajudem, não para edificar o meu reino, desculpa a expressão, o nosso reino, mas o reino de todos, ou seja, o reino de Deus, pelo contrário, pelo reino de Deus, para que todos sejam realmente ajudados, eu creio perfeitamente que Deus levará essa noiva de alguma maneira, a escritura e a mensagem para isso, a um trabalho realmente de coesão, de unidade, porque se você ler, se você ler Efésios 4, diz que é para lutar por essa unidade, quer ver como diz aqui, em Efésios 4, diz, rogo, pois eu, o preso do Senhor, Paulo não estava preso somente nos cárceres, nas cadeias, mas ele era um preso do Senhor, ele só ia aonde o Senhor lhe mandava, ele disse, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado, você tem uma vocação para algo, então viva digno daquilo, se ocupe daquilo, com toda a humildade, mansidão, a tendência do ser humano, se as coisas não dão certo, ficar nervoso, se explodir, mas, às vezes, o ser humano não consegue evitar, mas nunca, nunca a ira do homem, a ira do ser humano vai operar a justiça de Deus, nunca fazer aparentemente, como eu disse, uma coisa certa, porém de maneira irada, de maneira, não, o profeta disse, até você nunca corrija seu filho, sua criança, com ódio, mas com amor, correção deve ser com amor, então, ele diz, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, ser longânimo, não é? Nós vemos um problema e nós temos pressa de ver resolvido, às vezes, estragamos mais, porque nós queremos resolver, diz o irmão Brana, deixa a coisa andar, de corda para a vaca, é uma expressão comum que se usa, de corda para a vaca que ela se enrola, ela acaba, então, deixe andar, deixa a coisa andar, e você vê como é que vai ficar, tem que ser as coisas do tempo certo, então, disse, com longanimidade, isso aí, não está certo, mas deixa ver até onde vai, suportando-vos uns aos outros, é longanimidade, uns com os outros mesmo, suporte, está difícil, mas suporte uns aos outros. Quantas, quantas decisões, às vezes, um casal, na hora do desentendimento, lê logo o pensamento, não vou ter que separar, não dá, mas passa um dia ou dois, vê que não é aquilo, e que tal se tivesse separado na hora? Aí tinha cometido o maior erro, não é? Então, seja longânimo, espere as coisas, e as coisas vão para o seu lugar. Então, diz, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vinco da paz, unidade do Espírito, isso é, ter o mesmo Espírito, não é? E aí vai falando, um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança, da vossa vocação. então, isto é, o que realmente, Deus quer, e fará, eu creio, eu estou em expectativa. Mas, enquanto essa unidade perfeita não vem, vamos trabalhando, a palavra vai trabalhando, você vai pregando, você vai mostrando, e, por que que isso ainda não aconteceu? Tem a hora certa, porque isso será a colheta. Você sabe, você planta o seu milho, o seu trigo, o seu feijão, seja lá o que for, há muitos aqui que entendem de plantação, não é? Há outros que não entendem nada, não é? Os da cidade não sabem, nem onde é que dá o arroz, que dá as árvores altas, como é que é, não é? Mas, você sabe, você planta, ele nasce, mas você tem que ter paciência com ele, porque ele vai demorar a dar arroz, não é? Você não pode plantar o arroz hoje para comer amanhã, não. É melhor comer a semente, então, não é? Então, você deixa, espera, tem que cuidar, tem que manter ele limpo, tem que, em algum lugar, hoje, até mesmo, pulverizar alguma coisa para matar os insetos, não é? E vai chegar um momento que ele vai florescer, é muito bonito, uma lavoura florescida, mas não tem, só tem flor, não é? Não tem, não tem comida ali ainda, só para saber, ele aqui, uma lavoura só o nécto, não é? E o pólo da flor, não é? Então, você espera, chega o tempo da colheita. A igreja tem passado por isso, está caminhando, eu creio que está no tempo do amadurecimento. O profeta pregou a mensagem que ele disse, a igreja agora tem que permanecer, a mensagem nascer do sol, ele diz, a igreja tem que permanecer na presença do sol para amadurecer. É tempo de prova, sol, calor, a palha não gosta, a palha não gosta de sol, porque ela seca com o sol, mas o grão amadurece. O grão, a vida foge toda para o grão, para a semente, e volta ao original. E isso é um quadro perfeito da igreja. Ela tem que chegar a este amadurecimento. E chegará, porque a obra de Deus, ela é completa. Então, Paulo continua dizendo aqui, haja esse mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Maria, me desculpe usar a referência do seu pai ainda, mas é para um bom sentido. Estava falando com ele, a irmã mesmo que disse, que ele tinha algo, muitos anos aconteceu lá, uma coisinha, com um irmão, e ele não conseguia, não conseguia, não consegue perdoar. Aí eu falei bastante com ele sobre isso. Ele disse, não, não, mas ele fez errado e tem que pagar. E não é assim. Você não era ajudando o padre? Você não sabia rezar a oração do pai nosso? É, como é que diz a oração do pai nosso? Perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos devedores, como nós perdoamos os que nos devem. É uma coisinha pequena, de uma herança lá, que o irmão pegou a mãe lá. Aí ele disse, não, a minha parte não me importa, manda as minhas irmãs, mas as irmãs já perdoaram há muito tempo. Aí eu estava pensando, ele não é, ele agora está assim, eu crendo, ele não é um cristão assim, que aceitou a palavra, que teve a revelação. E eu pergunto, isso é uma coisa que às vezes acompanha o cristão. Fica guardando mágoa. Eu estou tomando isso por exemplo, não é pensando lá de um senhor com quase 90 anos, que lembra de alguma coisa, que um irmão fez algo errado para ele. Então, o problema é que isso acompanha. E a pessoa fica, fica às vezes guardadinho para si, e quando alguma coisa dá mal com o outro, ele está vendo, está apagando. Quer dizer, porque ele não perdoou, não é? Então, é uma coisa que se precisa realmente nos livrar. É de rancor, guardar mágoa daquilo que te fez o mal. Porque Deus nunca, nunca vai te abençoar, você como um cristão, guardando mágoa no seu coração. não perdoando. É exatamente como diz a oração do Pai Nosso, como disse Jesus também ali em Marcos 11, verso 23, 24 ali, diz que é, aquele que não perdoa, também o vosso Pai vos não perdoará. E com a medida que você mede, você vai ser medido. Então, se você tem no seu coração alguma mágoa, alguma coisinha, algum rancor que ficou lá, alguém te feriu lá atrás, alguém te fez mal, alguém te tomou o que era teu, e você não consegue perdoar, é melhor você começar a se tratar, dizer, Senhor, tira de mim essa coisa. como disse o, como disse o pastor Joel, alguém, quer que o outro vá para o inferno, mas ele faz o inferno dentro dele, carrega aquela, aquela amargura ali, o inferno está aí dentro dele mesmo. Ele disse, ele prende o outro lá, o seu desafeto, ele prende no seu coração. E qualquer coisa, ele está, está vendo? Então, isso é uma coisa que o cristão tem que se livrar. de toda a amargura, que você possa olhar para as pessoas igual, que você possa desejar a salvação da pessoa. e a pessoa, coisa terrível, a pessoa diz assim, não, vai ter que ir para o inferno, só que se for dessa maneira, a pessoa vai junto com ele, vai junto com seus desafios, vão abraçados para o inferno. Não, nem na morte eu não vou perdoar, quer dizer, terrível isso. então, Jesus deixou bem claro isso, quer dizer, você quer perdão? Perdoe. Ah, mas senhor, quantas vezes, já, 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 já me causou dano por muitas vezes, quantas vezes eu devo perdoar? Pedro estava preocupado. Será que eu perdoar até sete? Está bom? Jesus disse, não, não te digo até sete, setenta vezes sete. é uma soma bastante alta, multiplica isso, em outras palavras, você perdoa sempre, você não precisa nem fazer a conta, não é multiplicar setenta vezes sete, não precisa, você perdoa sempre, o seu perdão está sempre à disposição, a pessoa não aceitou? Não aceitou, daí é com ele, agora, você liberou o perdão. Assim, como é que Deus fez? Deus disse assim, olha Neri, tu te ajeita aí, porque senão eu não vou te perdoar. Não, ele não disse isso, ele me perdoou. Agora, se eu não aceito o perdão, é problema meu, a salvação, está aí, à disposição da pessoa, a pior pessoa da terra. Mas essa pessoa, tem que aceitar, porque Deus não nos obriga, a aceitar. porque ele determinou que o ser humano, seus filhos seriam livre e arbítrio. Você é livre, você não quer? O moço rico veio diante de Jesus, se ajoelhou e disse, bom mestre, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. Ele queria a vida eterna. Jesus disse, guarda os mandamentos lá, adora a lei, né? Ah, senhor, eu fiz isso desde criança. Ele não tinha a vida eterna ainda. Apesar de que, apesar de que a Bíblia diz que se alguém guardasse realmente todos os mandamentos, seria salvo. Mas nenhum homem conseguiu guardar. O único homem que guardou todos os mandamentos foi Jesus Cristo. Aí, Jesus disse, ah, te falta uma coisa também, só uma coisinha. Tira o teu coração das tuas propriedades. Desfai dela. Dá aos pobres, vende isso aí, entrega aos pobres. E vem e me segue, olha, no céu tu vai ter um tesouro. Se a Bíblia é que ele saiu triste, assim, porque ele possuía muitas propriedades. E eu pergunto, e o que adiantou as propriedades dele quando ele estava no inferno? Ele não tinha nenhuma gota de água. É o mesmo, o mesmo jovem rico, é o mesmo homem rico que vai parar no inferno. Ele não tinha, lá não tinha nenhuma gota de água. Pediu para Lázaro, o mendinho que comia as migalhas lá no terreiro dele, lá na frente da casa dele, debaixo do mezaninho lá, quando ele bancanteava com seus amigos, comia com os cachorros lá, os pedaços de pão que caía. Mas foi para o céu. certamente porque cria no Senhor. E, entretanto, ele se perdeu com toda a riqueza. Onde está o teu tesouro, é onde está o teu coração, ou vice-versa, onde está o coração, está o teu tesouro. Você agarra-se aquilo. Quer dizer, quem que você ama mais? As coisas terrenas, ou Jesus Cristo? Aquele que eu amo mais, é aquele que eu me dedico. É o que eu me dedico mais. Então, esse assunto do perdão, é uma coisa muito séria. Deus não pode nos abençoar, com raiz de amargura. O que a Bíblia diz? Que devemos bem dizer os que nos maldizem. Assim diz a Bíblia. Abençoe os que te amaldiçoam. Os que desejam a tua morte, você abençoa ele. Isso é para o cristão. Eu só peguei a carona do irmão Luiz lá, só para dizer isso. Isso é uma coisa muito... Como diz a Bíblia, não considera o que é teu. Isso aí não é nada, isso aí é passageiro. Isso não te faz falta. Eu tive muitas experiências na minha vida de pessoas que pegaram coisas que eram minhas e às vezes até não foi pouca coisa. Eu já contei uma vez que eu recebi uma indenização de três anos e pouco que eu trabalhei na celulose. E aquele dinheiro, eu era muito bobão, emprestei o dinheiro só para um. Eu emprestei a metade daquele dinheiro, quase a metade. E para outro, eu inventei de comprar coisa e vender e não me pagaram. E quando eu vi, a minha indenização, que era boa, estava sem nada. Estava sem nada. Mas eu estou falando isso jamais, eu estou falando aquilo, você não sabe de quem se trata e alguns daqueles já partiram, espero que eles foram salvos. E a pessoa que está viva, que eu pudesse abraçar ele, mas nem falar isso, nem ficar, oh, lembro, oh, você sabe, estou me devendo. Não, 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 não está devendo nada. Não está me devendo, não ficou me devendo coisíssima nenhuma. Capaz, que bom que eu pudesse viver de salvo, todos salvos seguindo o Senhor. então, você lembra no sentido assim, que você não apagou aquele lamento, mas não que eu fiquei, porque não me fez falta aquilo, na verdade. No momento parece que fez falta. Na verdade, eu fui culpado, porque eu não soube administrar meu dinheiro, o culpado fui eu, entreguei na mão dos outros e se foram. Então, mas eu espero que eles fizeram bom uso também, que realmente aproveitaram. Então, a questão é você realmente estar livre, né? E muitas outras coisas que aconteceram, e espero que aquilo jamais pesou para a pessoa, né? Mas eu quero, então, falando nisso, então, diz a Bíblia que Jesus, sendo na forma de Deus, um homem, porque Deus é Espírito, mas ele veio na forma de Deus. e não teve por usurpação ser igual a Deus. Geralmente, nós, se estamos numa posição alta, nós queremos manter nossa posição, ele era a posição mais alta, Deus, mas ele se humilhou, se tornou homem. Para começar, se tornou homem. O homem representa o fracasso, o homem representa a queda, porque o homem foi feito para representar Deus, mas ele caiu. Jesus, Deus veio na forma de homem, mas ele se humilhou. A Bíblia diz, se esvaziou a si mesmo, tornando-se como um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi o mais humilde. Servo. O que era o servo? Era o lavador de pés, aqueles que ficavam na porta, esperando as pessoas, que vinham na casa de alguém importante, tinha o lacaio que chamavam que ficavam na porta para lavar os pés das pessoas que vinha com os pés sujos, dava uma roupa limpa, dava perfume, um dia. E Jesus fez isso com os discípulos. Ele na forma de servo. E ele se ajoelhou, dobrou-se, ele lavou os pés sujos daqueles discípulos. Pedro achou aquilo demais, ele disse, não, eu estou fazendo para que vocês façam o mesmo. Porque se eu sendo o senhor, se eu sendo o senhor, lavei os pés de vocês, vocês têm que lembrar que o servo não é maior do que o seu senhor. Se eu sendo o senhor e fiz isso, vocês devem fazer. O que nós fazemos na ceia é um tipo, é um exemplo disto. Mas isso deve acontecer na vida cotidiana. Ele está disposto a descer, a humilhar-se aos pés do irmão, a não se vangloriar, a renunciar aos seus próprios direitos, como ovelha. Você quer ver Deus entrar em cena? Faça isso. Não se considere superior a ninguém e Deus começa, então, a trabalhar. Então, achado na forma de homem, humilhou-se. a si mesmo. É isso que ele realmente quer de nós. Mas eu quero seguir um pouquinho aqui agora com a mensagem para nós ler um pouquinho dessa mensagem pensando nessas coisas. Nesse Deus grande que veio através, sempre se escondeu através de um véu. Aqueles profetas eram véus que Deus estava ali. Mas um dia ele se manifestou em plenitude através de um véu. Diz aqui, então, logo no início, o profeta diz ele, dizer coisas para fazer alguns saírem, outros se firmarem. Diz o irmão Brana. Há coisas que às vezes são ditas, diz o profeta, propositalmente Deus faz aquilo para que alguns vão embora e outros se firmem. Jesus fez isso, está ali no Evangelho de João, capítulo 6. Ele falou, aquele que não comer da minha carne não beber do meu sangue não tem parte comigo. Vocês não têm vida em vocês. Vocês têm que alimentar da minha carne, disse ele, tomar o meu sangue. E eles foram embora. Eles podiam pegar textualmente na Bíblia e mostrar que era proibido comer o sangue de animal, inclusive. E agora Jesus está mandando tomar o sangue dele. Por isso, você tem que entender as coisas do sentido espiritual. O que aconteceu? Fomos embora. Diz a Bíblia, a maioria dos seus discípulos, a maior parte dos seus discípulos já deixaram de andar com ele, se escandalizaram com a pregação. Foi quando Jesus disse para os doze que ficaram, vocês também não querem ir? Pedro disse, não temos para onde ir. Só tu tens palavra. Para quem? Para onde? Vamos? Isto é uma convicção. Se você pensa que ainda tem um recurso fora da palavra, da mensagem, você vai fugir. Agora, se você pensa, se você crê que só na palavra, na mensagem, há segurança, há vida, como é que você vai renunciar a isso? Como é que você não vai se apegar com toda a diligência, como diz a Bíblia, à palavra? Se você sabe que só na palavra, seríamos realmente pessoas nécias, para dizer o mínimo, não é? Não é renunciar. Então, ele disse, espero confiadamente que você tenha tido um entendimento espiritual daquilo que Deus tem tentado fazer a igreja compreender, Deus tem tentado fazer a igreja compreender, sem dizê-lo diretamente. É importante ler esse parágrafo 22, para você entender, para nós entender, que às vezes há coisa que não foi dita diretamente. Porque nós viemos falando aqui por alguns cultos sobre Jesus Cristo, o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Entender como ele trabalha hoje, ele não está trabalhando através das organizações, através de Maraquias 4. A mensagem. Nós já não temos aqui o vaso, o mensageiro, mas a mensagem nós temos. Ele disse, não separe a mensagem do mensageiro. Você, você, se você tem a mensagem, a mensagem e o mensageiro é a mesma coisa. Você está dizendo o que já foi dito, o que ele disse foi a palavra. Então, não separe. E ele diz, coisas que não são ditas claramente. Está vendo? Às vezes, nós temos de dizer coisas de uma tal maneira que possa diminuir, possa levar uns a saírem, outros a irem embora, e outros a ponderar a respeito daquilo que eu vou examinar. Mas isso é feito propositalmente, Deus faz isto de propósito para que as pessoas, porque os discípulos disseram para Jesus, o senhor, você sabe que depois que o senhor disse aquelas coisas, as pessoas se escandalizaram. O senhor fez aquela pregação lá, você está lembrado? as pessoas se escandalizaram com aquilo. Aí, Pedro disse, aí Jesus disse, não se preocupe, toda planta que meu pai celestial não plantou tem que ser arrancada. Toda planta que meu pai celestial plantou, ela tem que ser arrancada. Então, é isso que acontece, a própria pregação arranca. É como a parábola do trigo do joio, ele disse, os discípulos disseram, o senhor, quero que nós vamos lá e arranquemos o joio, ele disse, não deixa, eu vou mandar no final, na colheta, eu vou mandar anjos para juntar o joio. As pessoas não entendem, mas há anjos, pregadores, ungidos para juntar o joio. E eles a juntam com a unção de Deus, junto para o mal, porque eles não pregam a verdadeira palavra, é só uma mensagem para juntar o joio. Que maravilha. Hoje eles estão dizendo assim, que maravilha, hoje a igreja está melhor, a igreja não tem aquela coisa que ficava pregando, costume, isso, aquilo, agora a igreja está livre, nós estamos livres, eles não sabem, estão lá, faceiros, contentes, a mulher pode andar mal vestida, pode andar a cortar o cabelo, pode vestir qualquer roupa, pode se pintar como a Jezabel, e está tudo bem, porque estão abençoados, e cada testemunho, porque é para juntar o joio mesmo, mas há uma mensagem para juntar trigo, para levar para o celeiro, de você, há uma mensagem que é junto o trigo, e então ele disse, diz o profeta, não havia ninguém que pudesse explicar o que ele acabara de dizer, não tinha ninguém, e Jesus também não explicou, só ele podia explicar, mas ele não explicou, na verdade, ele diz, não, mas a gente entende hoje que comer a carne e tomar o sangue era a ceia, e não é, não é, é receber a própria vida dele em nós, a ceia é só símbolo, comer a carne é se alimentar da revelação que torna a vida em você, aleluia, então ele disse, ninguém podia explicar aquilo, como que eles vão fazer para comer a sua carne, beber seu próprio sangue, e então ele virou-se para os apóstolos e disse, vocês querem ir também? Vocês estão desejando? Vocês querem? Porque a pessoa, de toda maneira, de toda maneira, a pessoa vai fazer o que ela deseja, a pessoa às vezes tem um entendimento, dizendo assim, ah, é, como disse o moço rico, Jesus tem a vida eterna, mas o que ele gostava mesmo era das suas propriedades, ele sabia que Jesus dava a vida eterna, por isso ele se retirou triste, porque ele queria continuar apegado ao mundo, à sociedade e a si mesmo servindo a Jesus e ter vida eterna, mas você tem que ter um desprendimento, tem que haver uma libertação, Jesus salvou os pecadores, salvou meretrizes, prostitutas, mas disse, vai, não peques mais, uma mudança de vida, aleluia, é, então ele segue dizendo, é, não se pode explicar a fé, é algo que se crê, ela é tão sólita, que não há nada mais que tome o seu lugar, é fé, não explica-se, não há algo que você possa explicar, ah, isso, não, você crê, o profeta disse, quando se pode explicar, isso já é científico, já é ciência, quando a ciência pode provar, pode botar num tubo de ensaio, num laboratório, aí já é matéria, Deus não é matéria, Deus é algo, é algo que entra em você, e você tem certeza, aleluia, como diz o profeta que, aquele que era policarpo, quando estava sendo levado para a fogueira, ele já era um ancião, tinha pastoreado a igreja ali, e agora, porque ele não submetia ao sistema de Roma, e parece que estava colocando em ordem, tentando colocar em ordem as escritas dos apóstolos, ali, formar a bíblia, aí, diz que o guarda, o soldado que estava levando ele para a fogueira, disse, você é um homem bom, todo mundo gosta de você, nega isso aí, fica conosco, diz que policarpo não respondeu nada, levantou a cabeça, diz o irmão, talvez ele estava até tendo uma visão naquela hora, continuou caminhando com passos para a fogueira, quando chegou lá perto, disse assim, você não precisa me amarrar, eu não vou fugir, para deixar, subiu na fogueira, ficou, ficou de pé no meio das lenhas lá, esperando o fogo, né, eu não vou, eu não vou fugir, vocês podem me, né, deixar solto, botaram o fogo, o fogo desviava, não tocava onde ele estava, disse, mas não é possível, mas o fogo não pega nele, aí alguém tocou-lhe uma lança, saiu água dentro dele, apagou o fogo, aí ele partiu, e isso não levou as pessoas a se converterem, talvez alguém, mas não, é uma coisa estranha esse homem, veja, nem o fogo não tocou nele, eles podiam ver que aquilo que ele estava dizendo era real, a fé ancorada dentro dele, caminhando com segurança, diz o profeta, é que Deus em cada era se escondeu por trás de um véu, as pessoas olhavam, ouviam apenas o véu, mas não enxergavam Deus, mas se elas observassem bem as obras, viriam que não eram as obras de um homem, eram as obras de Deus, porque um homem em si mesmo é todo fracassado, o ser humano é um fracasso, mas Deus toma essa pessoa e vive dentro dela, então você vê as obras de Deus, ele disse, Deus sempre tem, em cada era, tem se escondido por detrás de um véu, todas as eras, mas ele tem sido Deus o tempo todo, está vendo? Porém, ele se manteve escondido do mundo e se revela ao seu eleito, amém, como os apóstolos naquele dia, isto era Deus falando em Cristo, Deus se manifestando em Cristo, o homem sempre tem essa, tem sido a natureza de homem, ele tem buscado ver Deus fisicamente, por isso faz imagem, constrói, você diz, bem, os católicos fazem isso, tem as suas romarias, seus ídolos, mas os evangélicos fazem a mesma coisa, diz assim, ali é a nossa igreja, então as pessoas sentem tranquilo quando entram ali, sentam ali, essa é a nossa igreja, essa igreja foi construída há tantos anos, tem uma história, a pessoa fica bem, mas aquilo não é nada como Jesus disse, isso aí vai ser destruído, o que deve estar construído é Cristo dentro da pessoa, não pense que nós da mensagem, estamos livres disso, pessoas, eu sou da mensagem, eu até já nasci da mensagem, eu estou garantido, nada, tem que nascer de novo, nascer de novo, senão nem sequer ver nada também, por isso você vê na própria mensagem, a pessoa vive ali com a criativa, ouve a palavra, entra no ouvido, sai no outro, e você diz, pô, mas, a pessoa não ouviu o que foi pregado? não ouviu, não ouviu, entrou, entrou até, entrou no ouvido, mas saiu, o sapo não guardou nada, porque a pessoa não está interessada, aí diz, eu já sou da mensagem, eu já sou da igreja, não, tem que nascer de novo, salvado seja o nome do senhor, é, prosseguindo aqui, ele diz, é, agora, Jesus, como nós lemos aqui, tomou a forma de homem, Deus na forma de homem, ele diz, era Deus, Deus agora, tomando a forma de homem, Deus se transformou, mudou a sua forma, se você anotar aqui, em Filipenses, ele disse, não tendo por exulpação, ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem, aleluia, tomou a forma, olhando, era um homem, chorava, tinha fome, tinha sono, tinha canseira, sentia dor de cabeça, dor de barriga, qualquer coisa, era um homem, mas quem governava ali dentro, era Deus, todas as obras de Jesus, foram obras de Deus, por isso, diz lá em 1 Timóteo 3, 16, grande é o mistério da piedade, Deus, foi manifestado em carne, mas justificado em espírito, todas as obras de Jesus, foram feitas no espírito, inclusive, quando ele pegou aquela corda, trançou, fez um reio bem duro, e passou o laço, nos cambiadores na igreja, diz o Mombrando, ele estava sendo diácono, ainda bem que os diácono, não faz assim, não, é que nós não temos, não temos cambista aqui, não é? É? Ele, era Deus, o profeta disse, ele estava pondo em ordem a igreja, o diácono estava botando o ordem na igreja, ele fez o trabalho diácono ali, limpou, deu chute naquelas mesas dos cambistas, mas as pessoas diziam, mas o seu sacerdote não faz isso, veja como ele é amável, agora esse Jesus chega aí, dá chute nas mesas, solta os animais que estão aí sendo vendidos para sacrifício, bate nos cambiadores, despalhou o dinheiro pelo chão, mas era Deus trabalhando, aleluia, e ele disse, como Elias, é, o servo não podia ver, aqueles anjos, como no caso Eliseu, Giesa, quando ele levantou de manhã, estava cercado com os exércitos do inimigo, mas Eliseu estava tranquilo, não estava com medo, não te preocupe, são mais os que estão conosco, do que estão com ele, o jovem disse, mas senhor, eu não estou vendo ninguém conosco, está só nós dois, ele disse, senhor, abre os olhos do moço, abre os olhos do moço, para que ele veja, aí os olhos dele se abriram, ele viu que estava rodeado, as montanhas todas, de carro de fogo, exército de fogo, o profeta disse, não é que Deus trouxe os carros de fogo, já estavam ali, é que Giesa, não estava vendo, tinha que abrir os olhos para ver, aleluia, então ele disse, isso que estou tentando, isso é o que eu estou tentando dizer para vocês, é que esse Deus, que sempre, está aqui, a única coisa que ele fez, quando ele, se tornou homem, ele mudou sua máscara, colocou uma máscara de homem, entrou dentro dela, mas era o mesmo Deus, aleluia, veja, a única coisa que ele fez, ele colocou uma máscara, ele mudou sua máscara, ele mudou a si mesmo, daquilo que ele era, para aquilo que ele é, ou sua máscara, amém, é assim que Deus é, Deus muda de máscara, assim como foi tão difícil, foi tão difícil, as pessoas acreditar, aqueles homens santos, aquele Caifás, Anás, acreditar, que aquele João Batista, aquele homem, comendo gafanhoto, com o cabelo todo despenteado, barba, perna de gafanhoto, pendurado na barba, comendo mel, que ele não tinha dinheiro, para comer outra comida, ele comia o que tinha lá, ele foi, segundo a história, dos nove anos, que morreu o pai e a mãe, ele foi viver no deserto, ele não queria ser criado, pelo sistema religioso, ele não podia ser criado, pelo sistema religioso, porque ele ia aprender deles, ele tinha que aprender de Deus, e agora a Bíblia, vem e diz assim, que quem aceitou João, foi batizado por João Batista, justificou a Deus, como é que aquela, como é que aquela religião formal, podia, acreditar, que Deus passou por cima dele, Deus deixou, aquele templo santo, aquele lugar santíssimo, que há pouco tempo, há alguns anos, Deus ainda tinha falado com Zacarias, sobre o nascimento de João, isso deveria ser um sinal, mas eles não acreditaram naquilo também, talvez, porque foi a última vez, que Deus se manifestou, naquele lugar lá, nunca mais Deus falou, porque agora Deus estava falando, de outra maneira, não se tem registro, que Deus falou mais lá, no lugar santíssimo, mas agora, Deus estava falando, através daquele homem, vestido com um couro de animal, que eu imagino, imagine você, num sol quente, certo, suando, transpirava, o ser humano fede mais, estava escutando a notícia aí, que na capital da Áustria, fiz o nome da capital agora, tiveram que distribuir muito calor, agora em verão, e há uma história que os europeus lá, não gostam muito de tomar banho, que foi distribuído milhares e milhares e milhares de desodorante, o que estava horrível, Pedro, pessoas finas, nos trens, que estavam horríveis, foi distribuído gratuito, o governo mandou distribuir, para tirar o mau cheiro, é melhor tomar banho, mas imagine João, estou só fazendo uma, e as pessoas dizem, agora Deus está falando também daquele homem ali, com aquele couro enrolado, naquele couro de animal lá, mas era isso, por isso precisa ser espiritual, depois de repente, ele apresenta Jesus, para ele Jesus era um filho ilegítimo, e diz, esse é o cordeiro de Deus, que tire o pecado do mundo, não pode, mas ele disse, é disse é que o filho do José, lá e da Maria, é o cordeiro, é o Messias, até disse que ele vai, vai começar a parar agora, que ele vai diminuir, que agora vai ser com Jesus agora, não é? Oh, que coisa, mas vamos traduzir para o nosso dia, homens que escreveram, os testemunhos do irmão Brana, como um profeta visita a África, e outros livros, homens, grandes homens das organizações, presidente do sistema pentecostal da época, mas quando o irmão Brana começou a declarar a mensagem, eles saíram de fininho assim, e disseram, quem pode escutar esse homem? Você pode imaginar, que eles pudessem acreditar, que o irmão Brana veio cumprir, Malaquias 4, 5 e 6? Não. Que o irmão Brana veio para cumprir, Lucas 17 e 30, os dias da manifestação do filho do homem? Que o irmão Brana veio para cumprir, Mateus 17 e 11, Elias virá primeiro e restaurar todas as coisas? Poder acreditar o sistema religioso, poder acreditar, que Deus está falando agora através daquele homem, não através dos seus professores de seminário. Por isso disseram, irmão Brana, ora só pelos enfermos, você não é um teólogo, deixa os nossos teólogos ensinar as pessoas, você não entende teologia, irmão Brana? Ele disse, não, não. Você não conhece nem a sua Bíblia, ele disse, é, mas eu conheço o que escreveu ela. Eu conheço o autor dela, ele disse. As pessoas estão em busca de alguém que sabe tudo. o irmão Brana não veio assim com a Bíblia decorada, o irmão Brana veio trazer a palavra, a revelação. Deus usando uma outra máscara. Alguns se confundiram, quiseram adorar a máscara, mas não é a máscara, é o Deus que está nessa máscara. Conhecer é o Deus manifestado nessa máscara. Aleluia. Aleluia. E assim é Deus. Ele mudou a si mesmo, de uma coluna de fogo, para se tornar um homem. Você vai notar, que desde o batismo de Jesus, não se tem notícia ali, que a coluna de fogo se manifestasse, a não ser que, quando lá no monte da transfiguração, mas foi uma nuvem, baixou lá, para falar, para os discípulos, mas geralmente, agora, ele disse, agora vocês ouçam ele. Os discípulos disseram, quando viram Moisés e Elias lá, disseram, Pedro, Tiago e João estavam lá, disseram, Senhor, será que nós podíamos fazer aqui, três tabernáculos aqui, e nós vamos ficar por aqui mesmo. Um tabernáculo para a lei, um tabernáculo para a graça, um tabernáculo para o profeta. Um tabernáculo para a lei, para Moisés, um tabernáculo para o profeta, e outro tabernáculo para a graça, que é Jesus, não é? Não, a voz disse assim, a voz falou da nuvem e disse, é ele. Esse é o meu filho. Ouçam ele. Tudo está nele. Tudo. A plenitude, a lei, os profetas, tudo está nele. A ele, ouvi. A ele, ouvi. Ouçam ele. Estou tentando, né, colocar, para que entendamos, o trabalho de Deus hoje. Deus não é um Deus da história, ele é o Deus da história, mas ele está trabalhando hoje. A história não te salva, é você conhecer, o que Deus está fazendo hoje. Ele se manifestou-se por Malaquias 4, e as demais escrituras que Jesus tem. O Apocalipse 17, a voz do sétimo anjo, os mistérios são revelados. Aquele homem, careca, homem simples, com pouco estudo, mas ele se preocupou em estar no lugar que Deus queria, sempre que ele estivesse, subindo de madrugada, muito cedo. Eu tive o privilégio de estar ali naquele lugar, com a minha esposa, no ano 98, final de 98. Ele subiu, subiu para aqueles lugares ali, tinha uma trilhazinha ali, hoje, naquele tempo, ele deixava o carro lá embaixo, tinha que subir. Hoje, a gente vai com meio de transporte, que eles levam a gente, até o pé do morro. Tem uma trilha, a gente caminhando, subindo, subindo. Ele subiu, de madrugada, estava coberto de gelo, muito frio. Imagine você, a irmã Meda, ele chegava, depois de meses, viajando, chegava em casa, no outro dia, pegava o carro de madrugada e saía. Ela tinha que ser uma pessoa calibrada para ser esposa de um profeta, não é? E saía para ir lá, onde tu vai? Eu vou subir a montanha lá. Vou lá na montanha. Subiu, subiu, chegou num lugar ali, começou a orar. Ele queria, ele queria saber sobre aqueles, aqueles trovões, aquilo que ele tinha ouvido, que tremeceu, que temeu a terra, se era a sua morte, e de repente, cai uma espada na mão dele. Ele disse, a espada, o cabo dela, exatamente a medida da sua mão. Não era de outra espada, tinha sido feita para ele. Ele tinha proteção, aquilo brilhava. Ele olhou, era uma espada, ele disse, eu sempre tive medo de espada, ainda bem que eu não vivia um tempo que lutava com a espada, porque eu tinha medo, faca, não é? Ele disse, aquilo brilhava. Aí, ele disse, mas o que eu faço com a espada? Ele disse, esta é a espada do rei. Esta é a espada do rei. Ele disse, se dissesse a espada de um rei, bem, um rei tem uma espada, mas é a do rei. Ele disse, eu sou a um rei, um único rei, o Senhor Jesus Cristo. E a sua espada, a Bíblia diz que da sua boca saiu uma aguda espada de dois fios. Só que foi colocada na mão de quem? Do sétimo anjo. Do Elias, de Malaquias 4. Como temos dito muitas vezes, o irmão Brana não veio trazer uma boa pregação, o irmão Brana veio trazer a palavra, o assim diz o Senhor. Veio nos mostrar Hebreus 13,8, Jesus Cristo, o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Jesus, o irmão Brana não é Jesus, o irmão Brana é o irmão Brana, mas Jesus trabalhando através desse vaso com toda a palavra, não um pouco da palavra, toda a palavra, porque Elias virá e restaurará todas as coisas. Você sabe que isso tem sido difícil até mesmo para muitos da mensagem. Tem pastores nos países aí que eles dizem, não, 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 não é Malaquias 4. para mim são incrédulos, desculpa, mas são incrédulos, porque é isso que ele disse e é isso que ele fez. Se o irmão Brana não foi isso, não foi nada. Ele veio para cumprir as escrituras, trazer-nos de volta a palavra original, mostrar-nos para nós quem é Jesus nesse dia, a atuação de Jesus nesse dia. por isso a coluna de fogo se manifestou sobre ele. Aquela mesma luz que guiou Israel, que cegou a pau no caminho de Damasco, que veio sobre Jesus quando batizava-se no rio, manifestou-se sobre o seu porta-voz, o seu mensageiro, sua mensagem é assim, diz o Senhor. Por isso pregamos a sua mensagem. Não pregamos uma mensagem nossa, pregamos a mensagem dada por Deus para esse dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Logo mudou a si mesmo disso, de volta ao Espírito novamente, para que ele pudesse habitar no homem durante as eras, ele habitou no homem, mas ele tinha que manifestar em plenitude num profeta no final. Deus, Deus representado no homem, o que ele realmente era. Você sabia que Deus é um homem? Se manifesta no homem. Moisés disse, eu quero te ver, Senhor. Ele disse, tu não pode, mas entra na rocha, entra na fenda, da rocha, eu vou te deixar ver as minhas costas. Meu rosto, não. Porque ele pode mudar de rosto. A forma é de um homem, mas o rosto pode ser outro. Você viu que três dias depois da morte dele, ele se apresentou, diz a Bíblia, de uma outra forma, a dois do seu discípulo, que iam a caminho de Maús, de ponto que eles não conheceram quem era. Estavam na outra forma. Jesus Cristo era Deus representado no homem. Um homem. Ele mudara de coluna de fogo e então entrara ali no homem, a qual era um véu. O homem é só o véu. No deserto que escondia Deus de Israel. Moisés viu a forma do seu corpo, mas realmente ele estava escondido o tempo todo através dessa coluna de fogo, a qual era o Logos que saiu de Deus. Amém? desde o Pentecoste, diz o Mumblana, desde o Pentecoste, Deus não está representado no homem. Como? Como assim? Agora ele está representado através do homem. É diferente, ele está dentro do homem, trabalhando dentro do homem. Vê, ele estava representado em um homem e então Jesus. Agora ele está representado através do homem que ele escolheu para esse propósito. Nem todo mundo é profeta, mas todos que recebem um profeta recebem o galardão de profeta. Ele escolheu um homem para se representar. Deus na forma de um homem, ele mudou a si mesmo. daquela forma de Deus para a forma de um homem. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vê, ele veio em três nomes, nome de três filhos. Ele veio como filho do homem, filho de Davi, filho de Deus, no intermédio, filho de Deus. Nome de três filhos. Filho do homem, porque ele era um profeta, por isso foi chamado filho do homem. Agora, o próprio Jeová chamou Ezequiel de filho do homem. O profeta Ezequiel chamou filho do homem, porque filho do homem é um título dado a um profeta. Jesus é o filho do homem, mas ele se manifesta em filhos de homem. Fez isso durante as eras. Deus nunca se referiu a si mesmo como filho de Deus. Jesus nunca se referiu a si mesmo como filho de Deus. Ele se referiu a si mesmo como filho do homem. Moisés tinha profetizado, o senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. As escrituras não podem ser quebradas. Não pode haver nada quebrado das escrituras. Cada palavra deve ser assim. É dessa maneira como eu creio. é dessa maneira que ela tem que ser. Não porque eu creio, mas porque é a palavra de Deus. Isso é, é como está na escritura. Ele diz que se manifestaria em Malaquias. Capítulo 4 seria para conversão. Eu gosto de lembrar isto, que ali diz, ele converterá o coração dos filhos a seus pais neste dia final. Então eu digo, conversão é pela mensagem. Reunir igrejas é uma coisa, converter-se é receber a mensagem, é receber Jesus pela palavra do dia, não o Jesus histórico, mas o Jesus de hoje. que a manifestação de hoje, a luz de hoje, a mensagem que veio trazer Cristo para nós neste dia. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nós vamos seguir, se Ele nos permite, numa outra escola, é bom conversar sobre essas coisas, para que realmente entendamos qual é o programa de Deus para este dia, o que Ele realmente está fazendo, como Ele trabalha, por isso é tão importante conhecermos a mensagem, precisamos, o culto é só uma parte que você traz aqui, um resumo das coisas, mesmo que eu estou lendo só uma mensagem, mas a gente toca em muitos pontos, mas você deve ouvir a mensagem, não só na quarta-feira, que graças a Deus tem sido muito bom aqui, tem um bom grupo que vem na quarta-feira, mas nós lemos aqui domingo passado, o profeta disse, essas fitas serão tocadas por horas nas casas, quando você entende que você está ouvindo a mensagem enviada dos céus, é tão importante você escutar, está à disposição de todos, não é? Glórias a Deus, você deve ouvir o mais que você puder, que Deus nos ajude, nos abençoe, vamos nos colocar de pé, e nós vamos, como eu tenho já aberto aqui, vamos cantar esse hino, dois discípulos no caminho de Emmaus, e um falando a respeito de Jesus, é 205, 205, Dois discípulos no caminho de Emmaus, iam falando a respeito de Jesus, um viajante dele se aproximou, não perceberam que era o Mengo o Salvador, fica conosco, o nosso amado e bom Jesus, fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos te pediram na aldeia de Emmaus, fica conosco o nosso amado e bom Jesus, eles falavam a respeito de Jesus, varão profeta que foi poderoso em obra, diante de Deus e todo o povo, aleluia, este Jesus ainda hoje nos conduz, fica conosco o nosso amado e bom Jesus, fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos te pediram na aldeia de Emmaus, fica conosco o nosso amado e bom Jesus, estando a mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e deu, e eles então reconheceram, cheios de gozo em ver o Filho de Deus, no mesmo instante Ele desapareceu, fica conosco o nosso amado e bom Jesus, fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos te pediram na aldeia de Emmaus, fica conosco o nosso amado e bom Jesus, que Ele fique conosco e nós possamos realmente dar lugar a Ele para que Ele possa estar conosco em nossas vidas, não é? Temos aqui dois pedidos de oração que chegou pela internet, a irmã Marilena 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 de Basto pede oração por sua filha Emanuele Emanuele sócio que está enferma e por seu aniversário estaremos orando irmão Rubem Mota do Uruguai pede oração para que a mensagem tenha um avivamento em seu país Deus abençoe irmão Rubem Mário Guedes está assistindo em Minas do Corrales eu estive lá Deus abençoe os irmãos em Minas do Corrales seja com os irmãos vamos vamos orar ao Senhor se você quer se lembrar da oração se achegue apresenta o Senhor agora entrega teu caminho entrega tua vida ao Senhor ele tudo pode e ele quer mudar mas nós precisamos deixar ele entrar abrir a porta para ele aleluia aí mesmo onde você está se você quer uma mudança na sua vida levante a sua mão para ele e diga Senhor eu estou aqui eu não posso vencer por mim mesmo vença por mim Senhor ele o fará se você o deixar tomar conta a Bíblia diz entrega teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará nosso amado Deus e Pai Celestial eu não conheço as necessidades dos teus filhos mas o Senhor os conhece o Senhor sabe o que eles necessitam que o Senhor estenda tua mão de graça sobre eles que o Senhor os abençoe e se alguém não conseguiu entender a mensagem mas tem um coração sincero aberto o Senhor possa revelar a palavra Pai dar o entendimento que há uma manifestação de Deus Deus usando um vaso um profeta nessa era para nos trazer de volta aquela fé original Pai Santo nos encomendamos nas tuas mãos suplicamos a graça do Senhor a favor de cada um deles Pai toma nas tuas mãos cada filho que se aproxima do Senhor ó Senhor traz essa alegria essa satisfação verdadeira no coração dos teus filhos e Senhor nós colocamos diante de ti cada necessidade dos teus filhos que o Senhor abençoe Pai que o Senhor manifeste a tua graça sobre cada um deles Pai pois nos entregamos nas tuas mãos sobre os teus cuidados Pai para a glória do teu nome estão entregue a ti abençoa essa irmã que está pedindo oração pela sua filha Emanuele que o Senhor abençoe abençoe também o seu aniversário colocamos nas tuas mãos abençoa os irmãos ali no Uruguai irmão Rubem que o Senhor manifeste graça ali como ele está pedindo um avivamento em seu país como o Senhor me ajudou e poder estar ali há muitos anos no início quando a mensagem estava recém ali chegando naquele país que o Senhor ajude aqueles teus filhos ali que o Senhor os abençoe como também o irmão Mário Guedes ali em Minas do Corralhas entregamos nas tuas mãos seja com eles Pai aonde tiver um filho clamando o Senhor estar ali para socorrer para manifestar graça sobre ele Pai nós os colocamos nas tuas mãos sobre os teus cuidados Pai que a tua benção esteja sobre cada um guia-nos em tua perfeita vontade também Senhor nós oramos por aquilo que os irmãos falaram comigo sobre a oração sobre a cirurgia que os médicos estão sugerindo para o menino nós colocamos diante do Senhor Pai que o Senhor faça o melhor que o Senhor intervenha que o Senhor abençoe pois está entregue nas tuas mãos Pai sobre os teus santos e paternos cuidados no nome do Senhor Jesus nós entregamos tudo a ti Pai no nome do Senhor Jesus em nome de Jesus Cristo Deus os abençoe Deus 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 Amém.